Meu nome é Gabriela, tenho 32 anos, eu sou de Ribeirão Preto, mas nasci em São Paulo. Aí eu trabalho com designer gráfico, com fotografia, com música profissional. Eu toco percussão e canto. Eu sou adotada, minha família inteira, eu, minha mãe e minha irmã, minha mãe e mulher solteira. Ela lutou a vida inteira, né? Ainda mais por ter uma filha negra e uma filha branca, né? Eu acho que a minha qualidade é não ter preguiça das coisas. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer? Sou uma garota que batalhou muito e vai continuar batalhando muito nessa vida. Terça, depois de O Sétimo Guardião, começa um novo BBB. A questão não é só força, eu acho que a força tá aqui, ó. Bora!